olá gente dia todos vocês aí tô saindo agora que pegando aqui minha canoa gente pescar tá bom vou dar uma olhada agora que meus materiais acerta o equipado assim a gente manda muito só com enfrentar tá bom antes de tudo é que você esquece seu like e se inscreve no meu canal tá certo e vamos à luta tiver alguma coisa lá mostra você tá bom galera um piau certo mostra pra vocês lá vai agora minha rede quero compartilhar com vocês certo galera começou baixar as águas deus abençoar todos aí agora vou pegar minha canoa zinha e enfrentar com o maranhão vamos lá é coisa mostra pra vocês galera tô indo aqui começando aqui a subir o rio e atravessar gente aqui no Maranhão pra mim olha aqui lança os materiais as caçoeira pegar a pesquisa aí o piazão a gente mostra pra vocês tá bom compartilhar com seus amigos aí tá bom galera são 14 aí atravessando aqui no Maranhão pra atravessar pra galhar as caçoeiras E aí galera eu cheguei aqui agora vou dar uma olhada nas minhas caçoeiras aí tá bom se tiver os pia aí eu mostro pra vocês aí tá bom eu cheguei lá do Maranhão vou olhar agora aqui ó as caçoeira tá certo e se tiver pia eu vou mostrar pra vocês galerinha tá bom meus amigos abraço pra todos aí vamos ver se tem tomara que tenha peixe me mostrar pra vocês chegando agora aqui vamos ver gente tomara que tem alguma coisa aqui tem alguma coisa pra vocês aí aí galera vamos ver vamos ver aí se tem algum peixe nessas redes aí pra gente mostrar pra vocês aí olha aí ó e aí olha aí você olha aqui olha aí galera a gente olha aqui quem pareceu um gente mostra pra vocês aí a hora de sentar um burro é dão cedo a gente não tira cedo a eles mais rapidinho e aí eu tenho que tá vivinho aí galera só é uma hora de estão mortos eles dão cedo tirar isso aqui depois eu mostrei pra vocês aí tá certo é melhor ela eu espelho que deu iam só piausão grau um grande eu olha ali as outras eu quero que dá no fim de mostrar você tá certo a gente tá com vocês nunca dá completo ainda mais um ponto tá uns outros não e eu olhei umas três aí eu peixe que deu certo piausão aí valeu tá certo até a próxima gente tchau a gente vai terminar com as imagens aí tá bom e os peixes que eu peguei gente ó a próxima galera é o peixe foi que deu isso aí por hoje tá bom pra todos vocês aí termina aqui com essas imagens aqui do riozão parnaíba aqui no piauí gente abração para todos vocês galera aí ó muito bom abraço galerinha meus amigos aí que assiste meus vídeos ficamos por aqui por hoje por essa por essa filmagem tá certo até a próxima deus abençoa todos não esqueça aí do seu amigo aí de se inscrever no meu canal deus abençoa todos gente obrigado por tudo aí tá certo com certeza deus vai me abençoar cada dia mais vai ter peixe gente para me filmar pra vocês aí tá bom abração fui deus abençoa todos